Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Quero falar com você, aposentado, pensionista, você que é do BPC Loas, que está tentando fazer um empréstimo consignado. Pessoal, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão vindo até o canal Programas Sociais e me perguntando, Fabiane, eu mesmo fazendo a exclusão do representante legal, já sou maior de idade, não sou interditado judicialmente e não consigo fazer o empréstimo consignado. Por quê? Muitas pessoas falam, Fabiane, eu sou do Loas ou eu sou aposentado, tenho tantas idades e já não fazem mais o empréstimo consignado pra mim. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou estar passando pra vocês a lista de bancos que estão fazendo o empréstimo consignado, a idade mínima com a idade máxima e também os valores que estão sendo liberados em cada banco, tá? Mas lógico, pessoal, que os valores que eu passar pra vocês aqui nesse vídeo é o valor máximo de cada banco, mas pra você fazer esse empréstimo dos valores que estão disponíveis em cada banco, você precisa ter margem pra isso, tá? Porque senão, vamos supor, um banco está fazendo de 150 mil reais e você só tem margem de 20 mil pra esse empréstimo, então, você vai fazer o empréstimo de 20 mil reais, tá? Mas nesse vídeo, pessoal, eu vou pedir pra vocês pegarem papel e caneta e anotar a lista de bancos que eu vou passar pra vocês tudo direitinho. Por que que eu estou pedindo isso? Para que você não fique andando de banco em banco e dando com a cara na porta ali. Muitos bancos até fazem a proposta, mas é recusado. Então, pessoal, é importante que vocês estejam anotando, porque assim, dependendo da sua idade, dependendo do caso, você vai já ali naquela instituição financeira da sua região mais próxima nesta lista de bancos aqui que eu vou passar pra vocês, tá bom? Vamos lá, meus amores, vamos começar. O Banco Olé está fazendo para a idade mínima de 25 anos até 80 anos. Mas, pessoal, deixa eu esclarecer uma coisinha bem rapidinho aqui pra vocês. Quando eu digo até 80 anos, não é pra início do contrato de empréstimo consignado com 80 anos. É pro final do contrato, tá bom? Vamos supor assim, se você tem 80 anos hoje e vai fazer o empréstimo consignado no Banco Olé, por exemplo, você não vai conseguir, tá? Você tem que ter... Se você quer fazer o empréstimo consignado pra pagar em 7 anos, hoje você tem que ter 73 anos pra quando chegar no final do contrato você ter 80 anos. Entendeu? Então, é no máximo quando você tiver 80 anos com o final do contrato, tá? Então, vou repetir pra vocês. O Banco Olé faz com a idade mínima de 25 anos até 80 anos, o valor máximo de R$ 95 mil. O Banco Daicoval faz pra idade mínima de 21 anos a 69 anos com valor máximo de R$ 250 mil. Pra quem tem 70 anos até 72 anos, R$ 150 mil. O Banco Setelen faz pra idade mínima de 24 anos a 70 anos com o valor máximo de R$ 80 mil. Pra quem tem 71 anos a 75 anos, o valor máximo é R$ 60 mil. Pessoal, vocês perceberam, né? Que conforme a idade vai aumentando, o valor do empréstimo vai diminuindo, tá? Então, vamos pro outro banco. O Banco Itaú, a idade mínima de 21 anos até 75 anos com o valor de R$ 100 mil. Acima de 76 anos, só faz para 60 meses, tá, pessoal? O Banco BMG até 72 anos de idade com o valor máximo de R$ 65 mil. Após 73 anos, é feito o empréstimo consignado no valor máximo de R$ 60 mil e somente 72 vezes. O Banco Pan, a idade mínima é 22 anos a 73 anos, se tiver margem disponível, tá? O Banco Pan faz referente a sua margem disponível. Agora, pra quem tem 74 anos a 74 anos e 11 meses em 72 vezes. Para quem tem 75 anos, faz R$ 30 mil em 60 meses. O Banco Bradesco, ele faz, pra quem tem 18 a 60 anos, no valor máximo de R$ 70 mil. 84 meses, tá bom? Pra pagar. E aí, quem tem 61 anos a 65 anos, o valor máximo de R$ 60 mil. Pra quem tem 76 anos a 70 anos, o valor máximo de R$ 50 mil. Pra quem tem 71 anos a 72 anos, o valor máximo de R$ 25 mil. Pra quem tem 74 anos, o valor máximo de R$ 10 mil. Pra quem tem 75 anos a 76 anos, o valor máximo de R$ 5 mil. Meus amores, vocês entenderam? Conseguiram anotar? Se foi muito rápido pra vocês, vai dando uma pausadinha no vídeo, tá bom? E vai anotando direitinho, veja qual a instituição financeira que mais se adequa ali a seu caso, tá? Meus amores, eu deixo um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.